É isso aí, pra quem não me conhece, sou o Peba Sem Noção, é isso mesmo pessoal. Decidi vir aqui um pouquinho pra falar pra vocês sobre Natal e Ano Novo. É a época mais falsa que existe na Terra, o povo briga o ano inteiro, o povo chega o ano inteiro, o povo faz tudo que deve, mas quando chega nessa época, o povo faz as pazes, né? O povo faz as pazes porque pobre quer comer de graça, então pra comer de graça tem que fazer as pazes mesmo. Faz as pazes, aí vai pra casa dos outros, não leva nada, ainda não leva nada, ainda leva convidados, né? Leva gente a mais, pra dar mais despesa, né? Aí pega, chega lá falando, olha, não sei o que, é o melhor irmão do mundo, é o melhor cunhado do mundo, é a melhor sogra do mundo, é a melhor vizinha, é melhor tudo. Aí você come, 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 tira foto, tira selfie, posta na internet, mas nem tem a cara de pau de falar que tá na festa dos outros comendo de graça. Não fala, pelo contrário, prefere tirar foto e postar na internet, dizendo, olha a festa que eu fiz, olha quanto eu gastei, né? E aí pega, sai abraçado, aquela falsidade, mas basta ter a primeira briga, que aí amaldiçoa, aí é jumento, é animal, não quer papo, quer que morre, quer que o carro passe por cima, quer tudo. Aí fica o ano inteiro sem falar nessa porra, é bem assim pra vocês terem ideia, é essa parte que vem, a parte mais falsiene que existe. Aí a pessoa fica devendo pra um monte de gente, não paga, mas tem condição de comprar roupa bacana, que não comprou a vista também, comprou a praça, essa porra. Tá devendo feito cão, e fica devendo. Aí tira foto postando roupinha branquinha, roupinha amarela, pensando que vai mudar o ano. Muda o ano não, sabe por quê? Porque você não muda você. Porque se mudar você nessa porra, pode ter certeza que vai mudar. Tá, então chega de falsiene, não deveria ser Natal nem ano novo, e sim as datas dos falsienes e dos falsianos. Tá, essa é a dica do PEBA pra vocês. Beijo e até a próxima!